Ai, deixa-me chorar, para suavizar, o que eu não sei dizer, mas sei sentir. Não plantear um amor que se perdeu, é a nossa alma enganar, e ao próprio coração querer mentir. Rir é quase lhe dir, é querer forçar o próprio coração a gargalhar. Quando ele está solitário na dor, a soluçar-te amor, é mais sublime a lágrima que exprime as nossas emoções. Almenizando, alma cheia de ilusões, do que sorrir para esconder a mágoa que olhar. Nem diz, não há ninguém feliz. Quero fazer das lágrimas que choro estrelas a brilhar, rosas de cristal do pranto emocional. Mas se ela voltar, fulgente de adema então, lhe ofertarão do pranto que chorou. Sim, quem nunca chorou, certo nunca amou, talvez nem alma tenha para sentir. Não me faz inveja de prazer, eu gosto até de padecer. Chorar é a mágoa em pérolas de luir. Mas quem quiser amar, certo há de chorar, há de sentir morrer o coração. Porque o amor sendo belo faz, o amor já se desfaz, em ilusão. Amém. Amém.